Não pode ser! Calma, Ricardo! Eu sinto muito, Ricardo. Mas ele sente muito! Sente muito! Você não sente nada! Você armou uma cilada pro Jorge Miguel! Ora, Ricardo, a Camilinha armou uma cilada pra pegar o Leopardo. Acontece que o Leopardo é o Guel. Não, não, ela armou uma cilada pro Jorge Miguel. Ela armou uma cilada pro meu filho, não foi isso? Não fala assim com a Camilinha, Ricardo. Não, o Ricardo tá nervoso com razão. Não, não, eu não tô nervoso, não. Eu tô com raiva de você. Não seja injusto pra Camila. Mas que injusto! Mas que injusto, Aparício! Eu pedi, eu falei pra Camila que a gente ia fazer tudo pra salvar o Jorge Miguel. Que só se não tivesse jeito é que ele ia pagar por tudo aquilo que ele tá fazendo. E o que que ela fez? Ela me traiu, traiu a minha confiança. Armou toda aquela cilada com as joias e não me falou nada. Bernardo, você traiu mesmo, Ricardo, com o Leopardo? Tietil, eu não tinha, eu não podia falar. Eu tinha certeza dentro de mim que o Guel era o Leopardo. Mas eu não tinha provas, eu podia estar errada. Então eu armei essa situação toda porque se o Guel fosse de fato o Leopardo, eu sabia que ele não ia conseguir resistir àquela quantidade de joias todas presentes no desfile. Ainda mais o Taj Mahal. A minha foi inteligente. Que inteligência, Parício, que inteligente! Ela armou uma cilada, eu pedi, eu pedi, eu fiz um pedido pra ela, aceitou esse pedido. E depois traiu a minha confiança. Ela sabia perfeitamente que se o Jorge Miguel fosse o Leopardo, ele ia ser preso de qualquer maneira. Mas isso não interessava pra ela. Não, 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 não interessava. O que interessava era ela. Interessava era provar que ela que estava certa, que ela é uma ótima detetive. Só pensava na sua vitória. Me traiu, muito bem. Eita, tá satisfeito agora? O Jorge Miguel tá lá na cadeia. Tá contente? Não, não fala assim. Não admito que você ofenda a Camila também. Você pode admitir ou não admitir, mas eu vou dizer tudo aquilo que eu penso. Só isso não vai dizer mesmo que a casa é minha e quem manda aqui sou eu. Por que você fique com a sua casa, mas não vai calar a minha boca? Tá contente? Você pensou em mim? Pensou na Aldonza? Pensou no Jorge Miguel? Pensou nos meus filhos? Pensou na minha família? Ricardo de Padua. Aparício Varalla! Say that place dirty, I don't think it's true. I can't talk to the baby like I used to do. I could be dreaming like the insane But I should feel funny when you call my name I'm off my life and I never fail. O que que a senhora está fazendo aqui? Uau! Decididamente, esse estúdio de Camila é um parque de diversões. O senhor está sendo esperado. Pode entrar. O senhor Leonardo Raposo, muito bem.